Vamos ver se hoje a gente consegue ir embora para a Inverness. Hoje é dia de chuva, tá vendo? Mas deu certo, ontem o tempo foi bom. Vamos ver se agora eles não atrasam o trem, esses escoceses. Estamos agora chegando a Cacordia. Chegamos para o ponto mais norte do que a gente tem. É, é verdade. Já chegamos aqui, já fizemos a reserva do nosso hotelzinho. Vamos ver se é bom. Vamos lá, não vimos nada, a moça da Turistin Fornejo que fez para nós. Vamos ver se ele postar o meu papelão. Você escolhe essa. Vamos ver o seu papelão. Miga o cerdo. Vamos lá com você, para o meu celular. O café estava acabado, às 11 horas do dia. Você precisa de acesso à internet? Sim, você tem um celular. Sim. Você pode ir ao PINET? Você vai ver o BT Business Hub 454E. Nosso quartinho aqui é em Invernas. Simplesinho. É uma guest house. Aqui tem um banheiro. Razoável. E... Vista? Tem? Não. Não! 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 Então nós fomos de ônibus para visitar o castelo. Coisa rara. A CIDADE NO BRASIL Coisa rara. Coisa rara. Coisa rara. Coisa rara. Coisa rara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL